E nos tornar livre da importação e de outras empresas que já existiam. A maior fábrica de produtos da América Latina. Olá turma, canal Drone e Potiguar na área pessoal. Hoje a gente vai ver aqui um negócio bem interessante, que na verdade fica aqui no interior, na cidade de Macau. Uma fábrica que era para ter funcionado, uma fábrica de barrilha, que é feita com a matéria-prima do sal. E isso desde a década de 70 era para ter iniciado o funcionamento dessa fábrica. E infelizmente não vingou, não funcionou. Então a gente está indo lá, ver de perto. O pessoal até gosta de dizer que é um elefante branco, né? Então a gente vai lá dar uma olhada. Estou hoje aqui acompanhando o meu amigo Geraldo e a minha amiga Carla. E aí Geraldo, quais são as suas expectativas para ver esse resto lá que sobrou da Alcanorte, não é isso? Essa fábrica de barrilha era um projeto inovador para o nosso estado. Ia nos tornar livre da importação e de outras empresas que já existiam. Alcares lá no Encapo Frio. O que é interessante é que tinha todo o potencial para essa fábrica ser a maior fábrica de produção de barrilha da América Latina. E por questões políticas e outras questões que não se pode falar aqui, eles deixaram a coisa não decolar. Mas a gente vai presenciar algo lá tão interessante que vocês vão se perguntar por que não deram continuidade a isso. Tornar o país, o estado, alto o suficiente na produção de barrilha. Aguardem que tem muita coisa para ver. Beleza? Obrigada para ver. E hoje, como vocês sabem, estamos aqui em Macau para poder mostrar essa história toda para vocês. Lá no fundo da cidade de Macau e várias salinas ali ao redor, né? Dá para ver as piscinas. E então, pessoal, um pouquinho antes aqui da entrada de Macau, chegamos aqui à empresa Alcanorte, né? Que foi, na verdade, uma filial da Companhia Nacional de Alcalis, que era uma empresa lá do Rio de Janeiro, né? De Cabo Frio, que explorava a barrilha, né? Que vem do calcário junto também com o sal, né? Então, a gente já vai chegando aqui pela entrada da empresa. E eles resolveram abrir essa filial aqui, pessoal. A Alcanorte, e não deu certo essa história toda, hein? Por que será que não deu certo? É a pergunta que a gente se faz até hoje, né? E a gente vai aqui, voando aqui pela entrada da empresa. E esse tudo, pessoal, começou lá atrás, na década de 70, né? Há muito tempo atrás, praticamente já há quase 50 anos, essa história teve início, né? Eu não era nem nascido nessa época ainda. Realmente é muito antiga. A gente vai chegando aqui na entrada da empresa. Dá pra ver que tem muito mato aqui na entrada, né? Alguns prédios aqui de somente um andar. Aparentemente os telhados aí estão intactos, né? Mas dá pra ver que tá meio abandonado, pra não dizer, bastante abandonado, né? Apesar que tinha caminho de rastro ali de carro, né? Ok, turma. Uns prédios bonitos, né? Tem aí uma... Quatro águas, né? Um formato bonito. Todos daquela época, né? De 70. E muito mato ao redor. Então, pessoal, o que que ia ser aqui nesse local? Uma fábrica de barrilha, né? Porque a barrilha, na verdade, ela é um... Um produto, né? Que é utilizado aí na fabricação de vidros, né? Principalmente vidros. E até na indústria alimentícia, pra vocês terem uma ideia da aplicação da barrilha, né? E essa barrilha, na verdade, a gente compra praticamente toda ela dos Estados Unidos, né? E essa fábrica ia tornar, como disse aí o Geraldo, ia tornar a gente autossuficiente, né? Porque sal é o que não falta aqui em Macau, né? Que é uma matéria-prima pra poder fazer a barrilha. Então, sal aqui tem pra dar com pau, né? E a gente vai fazendo esse voo aqui, pessoal. Vamos tentar chegar um pouco mais perto aqui dessas unidades aqui, né? Na entrada da companhia. Vamos ver o que a gente vai ver aqui de perto. Realmente muito mato. E nada mais que isso, né? Parece que dentro não tem mais nada, nada tirando muita coisa. Mas a estrutura ainda está intacta, né? Não está nada demolido, nem nada disso. Tem uma outra estrutura aqui de galpão, né? Eu não sei se é de metal, o que é isso aí. Mas é uma área grande, né? Então dá pra ver que são conglomerados de várias edificações aqui na entrada da companhia. Acredito que devia ser aí a sede da empresa, né? Escritórios, com certeza. E refeitório, coisas do tipo, né? Recepção. Aqui a gente vai dando uma passadinha aqui por cima desse prédio. E dá pra ver lá na frente toda uma estrutura, né? De... como se fosse pré-moldado, né? E realmente parece que... Deixa eu ver aqui embaixo o que tem aqui. Alguns buracos aqui nesse teto. Não sei se era pra colocar chaminés ou o que era isso. Enfim. Dá pra ver aí uma estrutura muito grande, né? Que acredito que isso aí deve ter... Não deve ter sido concluído, né? Com certeza não ia ser desse jeito. Eles iam fechar aí com alvenaria ou com metal ao redor dessas colunas, né? E tem muitas colunas estranhas aqui, né? Meio soltas, assim. Ao redor aqui da... Daquela parte lá na frente, né? Lá dá pra perceber que seria um prédio, alguma coisa do tipo, né? E uma coisa que eu fiquei bem curioso foi também... Algumas formas geométricas, né? Que dava pra ver aqui no chão. Por todos os lugares. E olha só essa... Circunferência aqui no chão, né? Olha que interessante, pessoal. Eu não sei o que seria isso, hein? Eles iam colocar alguma coisa aqui em cima. Dá pra ver que tem água ali dentro do... De um reservatório também redondo. Alguma coisa curiosa iam fazer aqui. Algum maquinário, alguma coisa específica, né? Pra ter esse formato aí. Ia ser colocado aqui, né? E praticamente, pessoal... Olha que interessante aqui na frente. Uma coisa redonda também. O que será que é isso aqui? Eu acho que seria aí um... Parece uma turbina em cima, né? Não sei. E uma casinha embaixo. Olha que curioso. Realmente, com as divisões aqui na parte superior. Bem diferente mesmo. Olha só que legal, pessoal. Tá intacto também isso aí, hein? E praticamente todo o maquinário, pessoal, foi adquirido. E foi quase todo montado pra essa fábrica funcionar. E nada funcionou. Não chegou a produzir absolutamente nada, né? Realmente muito triste. Essa história, né? E eu acho que esse maquinário, na verdade, praticamente já foi todo levado, né? Não existe mais nada aqui do maquinário que ia ser utilizado, né? Muitas máquinas. E alguns amigos meus, de mais idade, tiveram, como o Geraldo e outros, tiveram aqui na fábrica na época. Viram muitas caixas de maquinário aqui prontos pra ser instalados. E até então nunca foram utilizados nem montados, né? E olha que curioso, pessoal. Tem aqui uma espécie de... De uma torre, né? De concreto. Muitos pilares realmente soltos aí, né? E aqui um prédio mais ao lado. E então, pessoal, ia produzir cerca de 300 mil toneladas de barrilha. Eu não sei se era por mês, se era por ano. Mas, pelo que a gente pesquisou, Essa seria a produção da fábrica, né? Ou seja, 300 mil toneladas é muita coisa, hein? Uma tonelada já é mil quilos, né? Imagina 300 mil toneladas. Uma coisa absurda, né? Então ia tornar o Brasil autossuficiente na produção de barrilha, hein? Olha só que coisa importante ia ser essa fábrica aqui no Rio Grande do Norte, né? Essa filial da Alcalis, né? Lá do Rio de Janeiro, como a gente comentou. E... Não se sabe bem ao certo, porque tudo isso não funcionou, pessoal. Não dá pra entender, porque uma fábrica desse porte, Não chegou o gasto que foi feito, né? Tudo isso não foi pra frente, né? Mas, dizem aí, que teve muitos interesses aí, né? Excusos, envolvidos aí, a gente não sabe nada disso ao certo, Nem pode afirmar nada. Mas, é muito estranho, né? Tudo isso aí, realmente, ter sido montado, né? Ter sido comprado também as máquinas, e nada disso foi pra frente, né? E olha que interessante, pessoal. A gente dá um torno aqui ao redor dessa... É uma espécie de... Sei lá, né? Como se fosse uma casa no alto aqui dessa estrutura de concreto. Não dá pra entender bem o que seria isso aí. Mas, hoje, deve ser aí ninho de urubu, hein? Eu acredito eu, porque a escada começa... Se vocês notaram, a escada começa já lá em cima, pessoal. Essa escada não desce até lá embaixo, não. Não sei como é que a pessoa ia subir essa escada aí. A não ser que tivesse um elevador por dentro. Dá pra ver que tem ali... Não sei, alguma coisa pingada ali, branca, né? Mas... É curioso isso aí, olha. É dando chegando mais perto com o drone um pouquinho. Pra ver se a gente vê alguma coisa diferente, mas... Não tem nada lá dentro. E é... Curioso isso aí, hein? Se alguém, por acaso, sabe, ou trabalhou, ou viveu nessa época aí, sabe pra que ia ser isso aí... Deixa aí nos comentários aí do... Aqui do vídeo, pra gente poder, depois, trocar uma ideia sobre isso aí. E, realmente, era um sonho, né, pessoal? Um sonho que os macauenses... Pessoal aqui de Macau, os moradores, iam ter, né? Porque, imagina aí, quantos empregos não iam ser gerados, né? Quantas pessoas não iam ser... Também, indiretamente, trabalhar pra empresa aqui, né? Empregos indiretos iam surgir também. E, realmente... Muito triste, né? Uma visão aqui de cima dessa... Dessa casinha. Olha aí, pessoal. Dá um 360 aqui pra vocês verem. Opa, tem até um urubu passando aí, hein? Tinha muito urubu nesse dia aí, mas o urubu não representa perigo muito pro drone, não, hein, pessoal? O urubu, ele passa perto, mas ele não... Não ataca o drone. E olha aí, pessoal. Quanta coisa lá no chão ali, aquelas coisas redondas que a gente já viu. As possíveis turbinas, que eu acho que isso... Na verdade, não era uma turbina, mas é alguma coisa parecida com a turbina. E tem mais outro prédio ao lado aqui. Vamos dar uma chegadinha pra gente dar uma olhadinha aqui que tem nesse outro prédio. Uns formatos estranhos, né? Umas coisas diferentes. E que, com certeza... Pode ser até que tenham montado alguma coisa aí em cima, né? E depois eles desmontaram. Mas a fábrica nunca funcionou, hein? A fábrica chegou perto de começar a produção, mas não produziu nada, né? Então, pessoal, como a gente vinha contando, foi um sonho que não se realizou, né? Chegaram até naquela época também construir uma vila industrial, né? Para os funcionários da empresa morar. Inclusive, muitas casas foram feitas nessa vila. E muitas pessoas moram hoje lá nesse local, né? Mesmo também com muitos problemas, né? Que estão tendo por lá, parece que de esgoto, iluminação, enfim, muita coisa. E aqui a gente tá dando uma chegadinha mais pro lado, pessoal. E tem algumas formas aqui, eu acho que são uma espécie de pedras, né? Montanhas de pedras aqui. Eu fiquei sabendo que isso aí talvez fosse calcário, né? Não posso afirmar. Mas, com certeza, parece ser matéria-prima para começar a produção na fábrica, né? E tem um prédio aqui ao lado. Pelo visto que realmente já levaram todo o telhado, né? Não tem mais janela, não tem mais nada. Foi totalmente, vamos dizer assim, depenado ao máximo, né? Dessa parte aqui da empresa, né? E na década de 80, a empresa passou para a iniciativa privada, né? Ela era estatal, passou para a privada. E depois, posteriormente, voltou a ser estatizada, né? E a história que isso tudo aí se transformou num pesadelo para quem se financiou e os fornecedores também que forneceram material para a empresa, né? E com certeza, se a empresa realmente faliu, né? Que é o que dá a entender. Deve ter havido muito problema em relação a isso, né? E dizem que foi tema de muitos discursos políticos, né? Pelas campanhas eleitorais, né? Possivelmente, os políticos deviam afirmar que iam fazer tudo isso voltar a funcionar, né? E, de fato, nada disso se concretizou, né? É uma coisa que chamou muita atenção, não só aqui para o nosso estado, mas a nível nacional, né? Já que ia ser uma fábrica que ia produzir barrilha para o Brasil todo. Dá para ver que tem aqui uma espécie de túnel, né? Dois túneis aqui na... Dá para ver que tem um... É para dentro da terra, né? E aqui na ponta parece que... Esse túnel ele sai para fora, né? Olha aí que interessante, pessoal. Muito mato ainda, né? E... A empresa, na verdade, parece que agora foi... Leiloada, pessoal. Olha só. Parece que todo... Toda essa estrutura, né? Todo patrimônio aí da... Da Alcanorte. Foi leiloado, né? Por um grupo que... Produz fertilizantes, né? Que teria sede em Recife. Bem como também... Dizem aí as pessoas do local aí que seriam proprietários espanhóis, né? Eu não posso afirmar nem confirmar nada disso, porque não sei. Foi só... É... Pessoas aí de Macau que... Que passaram essa informação, né? Mas realmente ela parece que foi leiloada. E vão aí transformar isso aí, talvez, numa fábrica de fertilizantes, né? E aí tá a dúvida aí. O que será que vai ser feito... Da... Vila lá de moradores, né? O que vai acontecer com os moradores e também com a adutora que parece que a Caerne utiliza a água dela, né? Mas acredito que a empresa, obviamente, não vai também trazer nenhum malefício, né? Pelo contrário, eu acho que eles vão tentar aí de alguma forma contornar essa situação toda já criada, né? Que foi um todo um transtorno durante esses anos todos. Com a título de... De aí utilizar esse espaço, né? E trazer agora mais com certeza recursos para a Macau, né? Gerando emprego, gerando renda, né? É assim que a gente espera. E olha que interessante, pessoal. Tem aqui algumas... Alguns formatos ainda também cilíndricos, né? Muito curioso. O que será que ia ser aqui, né? Com certeza máquinas que iam trabalhar na produção da barrilha, né? E a gente vai tentar aqui fazer um... Mostrar isso um pouquinho mais de perto. Aqui com o drone. Olha que curioso, pessoal. Um furo aqui redondo, né? Exatamente aqui na... Nessa laje, né? Provavelmente ia passar alguma coisa aí por dentro, né? A gente quis fazer uma incursão aqui um pouco mais... Aqui por dentro dessa estrutura toda. Pra vocês verem como é que é isso aí. Eu achei muito curioso, hein? Dá pra ver que tinha alguns parafusos aí, né? Com certeza... Iam ser aí pra fixar... Alguma coisa, né? E olha aí, pessoal, como é que era a estrutura aqui por dentro. A gente também viu alguma coisa interessante aqui, né? Fixada aqui no chão. Não sei também o que seria isso aí, né? Mais curioso. A gente fez essa incursão aí pra poder mostrar mais de perto os detalhes aqui do que sobrou da Alca Norte, né? Quem sabe realmente isso tudo aí possa ter um final feliz, né? Depois de quase 50 anos, realmente uma nova fábrica possa vir a funcionar, né? Nem que o pessoal modifique tudo isso aí, né? Com certeza vão modificar, né? Eu acredito que nada disso deva ter muita utilidade. Mas... É... É a esperança que... Que ressurge, né? Depois de tanto tempo. Ok, turma? Vamos dar uma olhadinha agora do alto aqui. A gente fez um giro aqui pra vocês terem uma noção... Da empresa aqui. Como ela se localiza, né? E siga a gente, pessoal, lá no TikTok, hein? Como passou aí. A gente tá lá no TikTok. Estamos no Instagram também. Drone.Potiguar. Ok, turma? E olha aí que bacana. Realmente é uma estrutura muito grande, né? Dá pra ver as casas lá na frente, que eu acho que seriam os escritórios. E toda essa estrutura aí... Que foi montada... E tá até hoje, né? Dá pra ver também as piscinas de sal lá na frente, né? São muitas realmente. Dá pra ver agora a cidade de Macau, né? Lá na frente. E uma coisa que eu até nem comentei com vocês, pessoal, que eu vi aí pelas notícias, né? Tendo pesquisando aqui via internet. E realmente isso tudo foi arrematado por 7 milhões e 100 mil reais. Toda essa área aí, bem como lá a adutora e a vila industrial, né? E olha que legal, pessoal. A visão vertical que a gente consegue fazer com o drone aqui. Dá pra ter uma perspectiva bem diferente aqui. Na parte aqui superior da fábrica, né? Eu gosto sempre de fazer essa tomada, acho muito bacana. E é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado da história aqui da Alcanote. Infelizmente é uma história triste. Que não prosperou, né? E quem sabe tudo isso aí... Posta ter um final feliz, né? Como diz o ditado, a esperança é a última que morre, né? Ok? Se vocês estão gostando dos nossos conteúdos, dos nossos vídeos, se inscrevam no canal, que ajuda bastante a gente. E também compartilhem esse vídeo, deixem aquele like. E também possam comentar, pois a gente pode trocar uma ideia depois aí. De tudo isso aí que a gente viu. Valeu, turma! Espero vocês na próxima sexta-feira, se Deus quiser, às 18 horas. Com um novo vídeo bacana pra vocês. Fiquem com Deus, um beijo no coração. E até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau!